E o Edson Funky Com várias naves A potência é o poder Tocando um som altão Ouvi só pra você ver Aqui dentro da minha favela É as famosas PVT As meninas perdem a linha E cabra abaixo das barraquinhas Os amigos se envolvem E quem resolve não complica Esse é o bonde dos cria Alemão perde a linha De X, T, D, I, Amarra Graças a Deus que ilumina De meia a meia a zero Nós, nós dá um pião sem capacete Dentro da favela Quem faz a lei é nós, não é ele Hoje é dia de bar Pode ficar à vontade As mulheres só vêm E nós que param os bailes Porque hoje é dia de bar Pode ficar à vontade As mulheres só vêm E nós que param os bailes E nós que param os bailes Porque dia a dia de bar Amarra na favela é o lazer Os amigos com várias naves A potência é o poder Tocando um som altão Ouvi só pra você ver Aqui dentro da minha favela É as famosas PVT As meninas perdem a linha E cabra abaixo das barraquinhas Os amigos se envolvem E quem resolve não complica Esse é o bonde dos cria Alemão perde a linha De X, T, E, Amarra Graças a Deus que ilumina De meia a meia a zero Nós dá um pião sem capacete Dentro da favela Quem faz a lei é nós, não é ele Hoje é dia de bar Pode ficar à vontade As mulheres só vêm E nós que param os bailes Porque hoje é dia de bar Pode ficar à vontade As mulheres só vêm E nós que param os bailes E nós que param os bailes